De volta com o programa Arte Brasil, já aqui na companhia de Mamico. Mamico Yamashita, comigo sempre o coração feliz de ter a sua companhia. Ai, eu que digo, Rita. Que bom. Esse prato ficou lindo. Ah, que bom. É um prato simples, né? Que você consegue achar nas lojas, né? E nada como fazer uma decoração e deixar com a sua cara, né? Ah, isso é bom demais. Então, aqui eu usei esse papel que dá pra fazer vários pratos, porque ela repete as figuras, né? Que é o papel 3D que a gente faz o relevo, né? Então, aqui você pode até misturar, acaba virando um conjunto, mesmo com o figo, com a ameixa, tá? Então, eu recortei o papel e aí eu vou colar atrás do prato, pra que a gente possa colocar o alimento tranquilo, que tudo que é química vai estar atrás, tá? Então, a dica é a seguinte, é importante a gente molhar o papel. Pra falar, essa professora tá ficando louca, né? Olha, mergulha. O pessoal tem medo, sabe, Rita? Pensa que vai desmachar. Tem dó de... É, falei, não vai estragar? Falei, não. Por que que eu preciso fazer isso? Porque o papel tem que ficar maleável por causa dessas curvas que tem, tá? Entendi. Pra que ela modele, né? Nessas curvas do prato, tá? Então, agora, quanto mais curva tiver, mais o papel vai ficar enrugado. Isso não tem jeito, né? Então, procure usar sempre o prato raso. O fundo tem mais curva acentuado e fica mais difícil. Mas, também, se a pessoa quiser fazer o fundo, você cole só a figura aqui nessa parte aqui do centro. Ah, aí não põe nas bordas. Aí, na lateral, você pode colocar figuras menores aqui, não inteiro, entendeu? Porque, senão, forma aquela curva, né? E fica difícil a gente fazer uma decopagem perfeita, ó. Então, a gente enxuga, tá? Porque ela não pode estar pingando... Sempre delicadamente, né, Maní? Isso, porque o papel já vai ficar mais frágil, né? Então, a gente enxuga. Então, eu acabo sempre... Até eu acabo esquecendo, mas a gente tem que colar agora, passar cola no lado direito, tá? Então, pega o pincel. É estranho, né, gente? Passar cola aqui, né? Tá acostumado a passar no avesso? Então, vem. O pincel tem alguma coisa especial, não? O pincel é importante a gente usar essa de cerda amarela, que ela é a minha pincel mais dura, que você espalha mais rápido e em camadas mais finas. O pincel de pelo acaba carregando muito a cola. Isso é importante, sim, Rita. Então, aí eu venho aqui, ó, atrás dela. Então, vamos colar, né, a figura olhando pra baixo. Porque o vidro é transparente, ela vai refletir, né, do lado, ó. Então, tendo esse cuidado de sempre apertar. Aqui tem uma curva. Então, aperta bem, ó, pra que não tenha bolha no papel, tá? Quer dizer, até com o toque dos dedos já dá pra sentir também, né? Sim. Ó, ele tem uma bolinha, tá enrugadinho, não fez a curva. Então, se você olhar assim na luz, você vai ver a bolha. Então, sempre ter esse cuidado pra que fique todo colado aqui, ó. Tá? Ó, se você olhar aqui, ainda tem essa cola esbranquiçada. Mas, a hora que ela secar, ela demora, porque ela tá toda fechada, né? Ela não tá... O vidro não tá deixando respirar. Isso. Então, mas ela vai sumir essa cola branca e vai ficar assim. Tá? Olha como ela ficou toda transparente. Tá? Então, agora, a gente vai fazer o craquelê. Tá bom? Então, deixa eu pôr o pincel aqui na água. Então, o craquelê, ele se chama verniz craquelê. Existem vários tipos de craquelê. Eu gosto de fazer o craquelê, porque a pessoa tem tanta dúvida, né? E é tão lindo o craquelê. Então, ó, aqui eu vou pôr um pouquinho aqui. Então, é isso, até aproveito pra mandar um beijo lá pra Paula de Campinas. Ela entrou em contato comigo também pelo Facebook. Só pra perguntar a respeito do craquelê. Como faz o craquelê? Paula, presta atenção pra você aprender agora com a mamico. Ó, olha como ela é grossa, tá? Então, existe verniz craquelê, existe tinta craquelê, tá? Existe o craquelê, que diz, então, mesmo da mesma empresa, existem três tipos de craquelê. Então, por isso que o craquelê fica complicado, tá? E cada craquelê é um jeito de usar. Então, esse, ele é um verniz transparente, que eu tenho que também aplicar com pincel de cerda. Porque se eu aplicar com esse pincel de pelo, você carrega muito. E eu tenho que ter camada fina, tá? Talvez não dê pra gente fazer inteiro, eu vou fazer metade. Certo. Pra que, se der tempo, a gente continua, né? Pra que a gente já possa ver o resultado. Isso que eu gosto desse craquelê. Você não precisa esperar secar pra ver o resultado. Aqui no ar, a gente já vai mostrar. Tem que passar, tá vendo que você tá dando as pinceladas só aplicando. Quer dizer, não tem uma técnica, ah, tem que fazer bem lisinho, tá? Não. O que é importante é tirar o excesso. Tá. Tá, ó. Né? E não posso deixar secar esse craquelê, tá? Se você colocar a mão, ela tá assim, grudenta. É esse ponto, tá? Eu não posso ter aquele excesso de craquelê. Aí eu vou explicar por quê. Se você colocar muito excesso, com essa caída do prato, o craquelê vai deslizar e não forma um craquelê bonito. Entendi. Fica um craquelê escorrido, né? E o que a gente gosta é isso, esse craquelê tentar fazer igual toda extensão, né? Então aqui, o que eu gosto disso? Porque não tem cheiro, ela é a base de água. Então verniz é craquelê, mas você usa a água pra você limpar o pincel. Aqui é simplesmente tinta acrílica, tá? Eu usei dois tons, branco e creme. Pode ser marfim também, né? Isso é a gosto de cada um. Eu achei que se colocar um tom suave, por ser figura, assim, cores mais fortes, eu acho que dá esse contraste legal, né? Destaca mais, meu amigo. Então aqui, eu tenho que ter a tinta acrílica com um pouquinho de água. Essa é dica muito importante. Ó. Eu vou pingar um pouquinho. Pra não sujar aqui, ó. Eu vou diluir. Vou diluir um pouquinho. Porque tinta grossa acaba ficando pesado pra ela rachar. Hum. Tá? Então eu vou, eu tô abrindo, deixando ela mais ralinha, pra que o craquelê... Não precisa ser aguada, mas porém mais diluída. Isso. Porque a tinta vem bem consistente, né? Então, ó. Aí eu vou... E eu quero deixar em dois tons, num tom degradê. Então eu pego um pouquinho do branco, um pouquinho do creme, pincelada com o pincel deitado. Se eu fizer de pé, ela vai ficar muito fina, tá? Então, eu sempre falo assim, faça como se estivesse fazendo carinho na pessoa querida. Né? Ó. Gostei disso. É. Então, não é pra bater. Então, fazendo carinho. Vai depositando bem... É. E assim, se você conseguir colocar a quantidade de tinta igual, em toda extensão, o craquelê fica igual. Tá? Amigo, essa tua aula tá demais. Enquanto você faz esta parte, eu quero convidar as nossas amigas a fazer, aprender, né? A fazer uma peça tão linda quanto essa. Por quê? A vitrine do artesanato traz pra você esse kit sensacional. E por que que ela é sensacional, gente? Tem o DVD. Tem todo esse material aqui pra você fazer artesanatos incríveis. Este é um super kit. É o sétimo curso de decupagem com o Mamico e a Machita. Pra você, claro, ter grandes ideias a partir da técnica que ela vai ensinar. E fazendo com bastante capricho, você vai ganhar dinheiro. Vai se divertir. É uma terapia. Você recebe, neste kit exclusivo, um curso em DVD, ensinando a fazer cinco aulas exclusivas. Decupagem e vitrificação, o baú vintage, decupagem com fotos, caixa relevo em decupagem 3D e a bandeja vitrificada. Nesse DVD, você vai aprender tudo isso. E os materiais que vêm junto nesse kit são Um papel pra decupagem, que é esse roxo que nós estamos usando, inclusive, no artesanato hoje com a Mamico. Nove papéis para scrap. Cinco guardanapos pintados, né? Todos eles by Mamico. Três recortes para scrap decor. Quatro adesivos fashion com glitter. Olha aí que lindo! Deixa eu só aproveitar pra mostrar. Ó, vê se pega o brilho. Não sei se consegue, tá? Ah, pegou aqui o brilho. Ó, ó. Olha que lindo! Maravilhoso! E tem também quatro fitas decorativas e mais a fita banana, que já vem cortada, vem moldada pra você usar pra fazer aí a sua decupagem. Além disso, tem cola pra scrap, tem a cola multicolagem e também o pincel. Todo esse material, que é o kit da Vitrine do Artesanato com a Mamico e a Machita, 0800-380-2000. Ou então, Grande São Paulo, 3382-2000. E você já sabe, a loja virtual da Vitrine do Artesanato leva esse nome, vitrinedoartesanato.com.br. E nós vamos, enquanto isso... Tem que esperar secar um pouquinho, né, Mamico? É, mas olha como ela já tá rachando, já tá craquelando. Já tá craquelando, vamos mostrar como que já tá craquelando, olha aí. E o restante do craquelado a gente vai conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já! Eu tô muito feliz. Feliz demais! E por que que Rita Maria tá feliz? Quer saber? Porque cada vez que eu entro no Facebook, eu vejo um trabalho mais lindo que o outro. Olha, você que tá entrando lá no Facebook, fala a verdade. É ou não é? Você entra lá, você vê crochê, tricô, pintura, decupagem. Olha, muitos trabalhos e um mais lindo que o outro. Parabéns a todas vocês, todos. Opa, pode puxar a orelha. Tem homens também que fazem aí artesanato e colocam lá. Eu acho isso o máximo. Então, pra você que fez o seu artesanato, curtiu, de repente até aprendeu a fazer com os nossos professores aqui do Arte Brasil, que bom que você foi lá, já postou. E eu sempre lembro você o seguinte, postou a foto, coloca sua cidade, o seu estado. Depois você coloca a técnica que você, ou vice-versa, tanto faz. Porque o seu nome vai tá lá. Mas a técnica que você usou é interessante a gente falar aqui no ar também. E até o professor que ensinou vocês, é legal, hein? Ah, foi, aprendi a fazer decupagem com a mamico. Ó, nota mil. Então, fique ligado, você que postou lá no Facebook, facebook.com barra P Arte Brasil. Postou o seu artesanato? Pode ser que ele apareça agora, no Momento Fan Arte Brasil. Olha, eu já vi muito batemão com crochê, com decupagem. A Marisete Queiroz, lá de Santo Antônio do Rio Verde, em Goiás, ela fez um batemão, mas fez um batemão em feltro. Olha que lindo! E fez também bordado em toalha de lavabo e fita. Ficou show! Parabéns, Marisete! A Núbia Freitas Fernandes, de Uruçuca, na Bahia, fez uma almofada menina. Uma florzinha linda e chamói. Deve ser fofinha, hein? Tá gordinha essa florzinha. A Mai da Costa fez uma toalha em crochê. Que show! Olha isso! Gostei demais! Muito lindo! Não tinha visto assim ainda, não. A Mari Graça, de Maceió, Alagoas, fez um enfeite de janela, fez uma boneca de pano. É uma namoradeira. Olha aí! Que linda! A gente vê só de cerâmica. Hoje, tá de... Olha, muito diferente os artesanatos de hoje. Fala a verdade! Eu gostei! Eu gostei! Não tinha visto... Olha, aquele de crochê, o batemão em feltro, a almofada da menina, fofinha, gostosa, e também a boneca de pano. A namoradeira só tá lá, olha, esperando o namorado passar, né? Isso é bom demais! E eu quero ver o seu artesanato. Você já mandou? Você já mandou? Já postou lá? Ainda não colocaram no ar? Meu Deus do céu! Espera mais um pouco. Cobra lá! Fala, Diego, põe meu trabalho! Cobra o diretor que ele coloca seu trabalho, tá bom? Nós queremos mostrar aqui no Arte Brasil pra todo o Brasil. E hoje nós estamos na companhia de Mamico e a Machita. Muito legal, porque nós estamos aprendendo, né, Mamico? A fazer aí uma decupagem. Eu quero ver quem vai fazer mais bonito ainda que você pra postar no Facebook. E, ó, até agora é fácil, não é? Até agora é moleza! E vai ser fácil assim, até o fim. Então, gente, eu parei aqui pra mostrar. Então, você vê que é no ar. Fiz no ar, craquelou, tá? Ainda ela está molhada, mas aqui no meio, onde tá o papel, tá feio, né? Então, a gente vai fazer isso, ó. Só vamos passar a tinta, porque, embora seja avesso, né? Ela não vai craquelar, porque não tá o craquelê aqui. Mas, se quiser, você pode passar o craquelê, tá? Então, eu vou tentar aqui, ó, igualar aqui a tinta, pra não ficar uma coisa tão diferente aqui, né? Então, ela vai ficar meio parecida com esse fundo do craquelê, ó. E cobrir o papel, tá? E aí, nós vamos deixar ela secando. Tudo depende do estado que você tá, mas o clima, né? Mais quente, mais frio, né? É, daí, no tato, você vai ver. Se secou, ótimo, tá? Pra ir pra outro passo. Vou deixar aqui secando. Será que dá pra... Aqui, entrega aqui pra mim. Você quer que eu ponha do lado de cá? Que não vai te atrapalhar. Cuidado aí, pra não sujar sua mão. Fica tranquila. Aqui, tá bom? Tá bom. Ó, então, colocando aqui com muito carinho, ó. Isso. Então, umas seis horas, mais ou menos, vai secar. Certo. Tá? Agora, eu vou ter que pegar essa... Esse aqui? Prato já, tá? Pego já pra você. Aqui, eu deixei semi-finalizada. Então, ela craquelou, ela secou, tá? E aqui, vocês viram que não tem nada de produto aqui. Aqui é o vidro. Então, dá pra comer. Pode comer. Não é só decorativo. Não. E ainda, nós vamos fazer de uma forma que nós vamos vitrificar, que a pessoa vai poder lavar. Melhor ainda. Melhor, né? Você tava aqui pensando, tudo bem, o lado de cima, né? Não vai, mas é vidro. Pode molhar. Não dá, né, Rita? Antes de ter esse produto, a gente conseguia fazer como se fosse uma pitisqueira, sabe? Então, colocar um amendoim, coisa seca, que a gente não precisa lavar. Só passar um papel, um pano húmedo, já tava limpo, né? Mas, agora, com esse produto, a gente pode lavar o seu prato, tá? Então, depois desse passo, eu vou passar verniz acrílico brilhante. Então, vamos explicar bem essa parte, que eu acho que é muito importante a gente passar um verniz acrílico, pra que empenhabilize a tinta, empenhabilize o papel, pra receber a vitrificação, tá? Então, essa também é, eu uso na caixinha, é um produto fácil de achar, ela é a base de água também. Então, pega o pincel macio e passa, não é camada pra escorrer e não pode tá falha. Então, se quiser passar uma de mão, esperar secar, passar mais uma, porque, às vezes, é um produto transparente, a gente não percebe onde passou, não, né? Certo, eu tenho que ficar atento, colocar na luz, olha que não pegou. Isso, tranquilo, não é o excesso, é você passar bem o produto, tá? Então, isso, aqui eu já passei. Então, tem camada de verniz, tá empenhabilizado. Então, agora, eu vou preparar aqui, chama vitrificação. Ela vem assim, ó, dois produtos, vem, ela vem numa caixinha e ela vem um produto maior e o menor, tá? Então, na embalagem, você já vai identificar. Então, você pega sempre um medidor ou você pode eleger uma medida. Por exemplo, se eu usar duas medidas da tampinha desse daqui, eu coloco uma dessa. Dois por um, sempre. Isso, então, sempre aqui, 100%, 50%, tá? Então, aqui eu já tenho um pote aqui, eu coloquei 10 ml desse e vou colocar 5 desse, certo? Então, eu pus aqui a medida aqui e vou... Eu tô preparando pequenas quantidades porque é um prato só, tá? Pega uma espátula e vamos misturar durante um minuto. Bom, enquanto você mexe por um minuto, eu vou convidar as nossas amigas por um minuto a prestar atenção neste kit da vitrine do artesanato na companhia de Mamico Yamashita, que traz, neste sétimo trabalho da Mamico, um DVD com todo esse material aqui. Então, tá aí. Este é o sétimo curso de decupagem com Mamico. Então, tá aí, vitrine do artesanato trazendo o DVD. E nesse DVD, 5 aulas exclusivas. Você vai aprender a fazer decupagem e vitrificação, que em uma das aulas está aprendendo aqui hoje. Baú vintage, decupagem com fotos, caixa relevo em decupagem 3D e a bandeja vitrificada. E vem junto com esse DVD, um papel para decupagem, nove papéis para scrap, cinco guardanapos, todos by Mamico, hein? A Mamico pinta essas rosas que são transformadas em impressão para você ter tanto no guardanapo quanto nos papéis para decupagem ou mesmo para scrap. Quatro adesivos, perdão, três recortes para scrap decor. Inclusive, cadê? Eu tinha um recorte aqui, o Diego falou pra mim. Ah, tá aqui, olha. Tá vendo? Ele já tá até soltinho, ó. Tá certo? São os recortes para scrap decor. Então, olha, tá vendo? Vazadinho aqui, ó. Vem prontinho só pra você fazer o seu scrap. É, quatro adesivos fashion com glitter, que eu já mostrei no bloco anterior. Quatro fitas decorativas. A fita banana já pré-cortada, pra facilitar a sua vida. Além de cola pra scrap, cola, multicolagem e pincel. Então, não perca tempo. Ligue agora, 0800 380 2000. Você vai receber aí na sua casa. Olha o conforto. 3382 2000, pra quem é da Grande São Paulo. E vitrine do artesanato.com.br. Aprendeu? Então, comece a ligar. Comece já a acessar o site, fazer aí o seu pedido. Misturou por um minuto? Isso. E você viu que no kit tem o mesmo papel que eu utilizei, né? Ah, verdade. Esse que tá no kit, né? Isso. Tá? Então, misturou por um minuto. A gente deixa descansar por um minuto. Então, vamos deixar descansando um minuto. Ainda tem tempo? Tem. Sabe por quê? Nós vamos pro intervalo. Ótimo. Enquanto descansa por um minuto, nós voltamos rapidinho aí com a Mamica Emachita ensinando essa técnica de hoje. Tchau. 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 Bom, já mexemos por um minuto e esperamos mais um minutinho aí pra descansar. Isso. É, um minuto pra descansar, pra tirar aquelas bolhas que ficam, né? De a gente mexer, cria uma bolha. Então, vamos lá. Ó, eu vou aqui no prato, não há necessidade de muito, não. Ó, eu acho que essa quantidade dá. Por quê? Se a gente colocar muito, começa a escorrer. E eu achei a melhor forma a gente usar a luvas. Por isso que eu já tô com luvas. Ó. E vou espalhar. Então, você vai pondo aos poucos. Então, esse que eu coloquei aqui, eu venho puxando, ó. Quer mais um pouquinho? Põe mais um pouquinho, Rita. Onde eu põe? Põe aqui no meio. Aqui no meio. Isso. Aí, deu. Isso, ó. Aí, eu venho puxando. Então, ó, com a luva... Com a luva, não fica... Fica até lisinho, ó. Olha. E ela... E fica protegido, né, mamico? É. Então, essa é a única forma da gente fazer artesanato manualmente, né? E poder lavar. E aí, eu fiz isso nos vidros também. Depois a gente vai mostrar os vidros, né? Vamos. Claro que vamos mostrar. Daqui a pouquinho, o pessoal vai ficar aí encantado com os seus trabalhos. Ela dá um brilho de vidro. Eu ia falar isso agora. Daqui onde eu estou vendo, com as luzes do estúdio, tudo, dá pra gente ver. Um lugar onde não tem brilho é porque não pegou ainda. Isso. Então, ó. Mesmo que passou, vem fazendo carinho. Porque no momento que você passou o produto que tá tudo lambuzado, ela já vai empenhar. Tá? Então, não é a camada grossa. Se você colocar a camada grossa, ela vai começar a escorrer e fica feio. Aqui, a borda, a borda é importante, a gente dá uma passada, ó. Tá? Pra que toda a área esteja inviabilizada. E aí, você deixa secar por 72 horas pra poder lavar. 72 horas. Eu deixo hoje à noite, amanhã ela tá seco. Você pode pegar nela. Mas pra poder lavar, é importante esperar 72 horas. E mais algumas dicas que eu quero passar. Não use micro-onda, máquina de lavar, porque afinal de contas, isso daqui é artesanal, né? Isso tem que ser delicado, com o lado amarelinho da bucha, né? Isso. E não deixar muito tempo de molho também, né? Porque pode, assim, infiltrar a água. Então, é uma coisa pra você usar. Apesar que em casa, até às vezes esquece e acaba ficando de molho e não aconteceu nada. Olha como fica, ó. Aqui, ela tá livre de produto. Você pode pôr o alimento tranquilo, que só tem vidro. Tudo o trabalho foi feito por trás, né? E aqui tá, empenhabilizei. E a luva sempre a gente já tem que descartar, porque não tem jeito, né? Então, ó, não suja o pincel e você consegue fazer a vitrificação. Existe o solvente. Isso, no caso, eu uso pra limpar o pote, porque aí você vai poder aproveitar o pote pra fazer outros pratos. Aqui, no caso, sobrou até uma quantidade boa. Eu acho que daria pra mais um prato, viu, Rita? Tá. Então, essa medida que eu fiz, dá pra uns dois pratos, tá? Então, é legal. Você deixa preparado, assim, meia dúzia de prato e você faz. Acabou, prepara um pouquinho, sempre de pouca quantidade. Nunca prepara quantidade grande, além de que ela fica esquentando e ela endurece muito rápido. Então, você perde o produto e perde o pote também, que ela endurece mesmo, sabe? Ou seja, vai perder mesmo e não vai ter como usar depois. Então, sempre é bom, prepara a quantidade pequena, faz e deixa lá secando quietinho. Como um prato decorativo, a ideia é muito boa, mas pode ser temático também. É, bodas, casamento, usando a cor, por exemplo. Tem muitas pessoas que fazem aniversário, tem as flores, os seus papéis de decupagem são lindos. E no Natal, como fica lindo? Ai, nem me fala! Nós estamos aqui mostrando aí as ameixas e os figos, mas se você procurar pelos papéis da Mamico, tem muito. Então, você pode fazer uma bandeja combinando com o prato, porta-prato, porta-talher combinando, fica muito chique, né? E você falou dos vidros, eu quero que você comente dos vidros que você trouxe. Nesse DVD tem esse vidro verde aqui, que eu fiz a vitrificação, fiz a decupagem e a vitrificação. Esse é um vidro de suco, que você joga fora e eu uso ela para você pôr água na geladeira. Ai, porque a vasilha de plástico fica com gostinho, né? Eu também gosto de vasilha de vidro para colocar. Não, vidro eu acho que é um produto rico, que o pessoal acaba jogando fora e dá para fazer um artesanal também. Bacana, né, Rita? Olha, e a nossa peça que nós fizemos aqui no estúdio, está aqui secando. E agora, qual é o tempo de secagem dessa parte do craquelê? Eu acho que umas seis horas ela seca. Seis horas, craquelando, ficando já no ponto para passar aquele verniz. Depois do verniz, mais umas duas horas. E aí, 72 horas depois dessa vitrificação, aí que a pessoa vai poder usar para lavar. Poder usar e poder lavar. Nada de máquina de lavar, nada de micro-ondas. Máquinas, como é que chama? Lava-louça, né? Lava-louça. Lava-louça ou o micro-ondas. Micro-ondas, tá? Então, evite isso, porque é um produto, assim, artesanal, né? Então, que a gente está... Esses pratos que a gente vai em alta temperatura, que você vê porcelana vidro, foi em alta temperatura no forno. Então, por isso que ela pode ir no micro-ondas, tudo. Mas o nosso, não. O nosso é um papel que você pode lavar. Então, vamos tomar cuidado, né? E é artesanal. E todo artesanato merece, né? Isso. E deve ser tratado com carinho. Mas a gente mostra as peças da Mamico daqui a pouquinho para você, porque antes até de nós encerrarmos, eu quero convidar você a aprender com a Mamico a fazer as decupagens. Você viu que peças lindas, maravilhosas? Então, tá aí, olha. A Mamico hoje aqui ensinando você a fazer aí artesanato. Artesanato, quer aprender a fazer decupagem, vitrificação. Tem nesse DVD aqui, que é o sétimo trabalho da Mamico, tem também o baú vintage. Tem muitas opções para você aprender. Tem decupagem com fotos. Gente, isso é legal, legal, legal. Eu posso contar? A Mamico fez um baú com fotos, né? Minha e dela, e me deu de presente. E eu amo esse baú. Ele tá lá com as minhas lembranças, as minhas fotos. E fica lindo. Tem a caixa releva em decupagem 3D e a bandeja vitrificada. Tudo isso nesse DVD. Olha quantas técnicas você vai aprender. E além disso, além do DVD com todas essas técnicas, neste kit da vitrine do artesanato, vem um papel para decupagem, como esse que você viu aí agora, a Mamico usando. cinco guardanapos, perdão, nove papéis para scrap, cinco guardanapos, três recortes para scrap decor, quatro adesivos fashion com glitter, isso dá um efeito maravilhoso, quatro fitas decorativas, e a fita banana pré-cortada. Até vou mostrar aqui, olha, você vê que ela já tem os círculos... Não sei se dá pra ver, a gente consegue? Quem que tá mostrando? Ah, o Márcio. Tá aqui, olha, tá vendo os pequenos círculos? Você consegue visualizar aí? Dá pra ver? Então, esses já facilitam. É só você destacar, retirar a película protetora do adesivo, e já fazer aí a sua decupagem 3D. Tem também a cola para scrap, tem a cola multicolagem, e também o pincel. Tudo isso nesse kit maravilhoso da vitrine do artesanato. Basta você ligar para 0800 380 2000, pra quem é da grande São Paulo, 3382 2000, e tem também a vitrine do artesanato.com.br, a loja virtual, onde você encontra as melhores opções, os melhores produtos para você fazer artesanato de montão. E eu quero agradecer a tua companhia, a tua audiência, esse prestígio que você nos dá assistindo e divulgando o Arte Brasil. E hoje aqui nós tivemos aí a prestigiada, a Mami, que é a Machita, minha amiga querida. Deus te abençoe. Obrigada, Rita. Até o nosso próximo artesanato. Com certeza. Beijo. Tchau. Tchau.